Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês prejuízos que eu já tomei na Feira do Rolo. Então, sem mais delongas, bora lá! Bom galerinha, eu vou falar aqui dos prejuízos que eu tomei aqui em cima dessa mesa, mas ó, no teto tem muito prejuízo registrado aqui, parafusado, com sucesso. Mas, bora lá! Vamos conhecer aqui, ó, os primeiros itens aqui da mesa aqui. Vamos lá! A gente chega aqui no... do NES, né? No Super Nintendo Baby, cara. E aí tá aqui um prejuízo aqui de 30 conto, porque o cara falou que tava funcionando e com muito esforço aí eu fui lá e botei uma fé e aí perdi 30 reais e foi pro barro, né? Tá aí. Aí a gente chega no PlayStation 2. Cara, PlayStation 2 é aquele negócio, mano, é certeza que você vai jogar seu dinheiro no lixo, porque Feira do Rolo, quando você encontrar PlayStation 1, PlayStation 2, mano, é certeza que o canhão tá zoado. Mas não, 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 não. Você não botou uma fé no que eu falei, né? Você foi lá e comprou. Tá aí, ó. Foi 50 conto pro barra ir lá pra casa do carai borracha. Não era pra ter feito isso, não. E a gente aperta aqui, ó. E nem sobe não. O negócio tá travado aqui, ó. Deixa eu ver se abre aqui, ó. Não abre, não abre. Ah, é do outro lado, né, pai? Aí também não vai, né? Aí o negócio tá aí, ó. Falou que tava funcionando, chegou na hora, não funcionou, não funcionou via OPL. Controle também não funcionou. Falei, caralho, borracha, aí é foda, né? E se eu falar pra você que o CD tá pirata, também não funcionou, eu coloquei ele em outro PlayStation. Nem o CD não funcionou, rapaz. Feira do Rolo é só prejuízo, mano. Tá aqui o Super Nintendo que pegou fogo em casa. Ele também veio da Feira do Rolo, tá? Inclusive, clica nesse card acima aí que você vai ver se esse Super Nintendo funciona ou não, tá? O vídeo é simplesmente incrível, tá? Então clicou aí, não dá nada, né? E aí tá aqui, ó. 40 conto, né? Um cartuchinho do Mega Key e do Mega Drive. E aí, cartuchinho Mega Key, ele é caro, né, pai? E aí o que aconteceu? Também não funcionou. Olha o prejuízo, mano. Aí a gente vai aqui, ó. Pro 64 aqui, ó. Vamos lá pro 64. Chegou no 64, 30 conto na Feira do Rolo, no estado. Funciona? Não! Outro prejuízo que eu tomei. Feira do Rolo não é só lucro, gente. E depois, eu achei por 10 conto uma fonte, né, do Nintendo 64. Pergunta pra mim se funciona. Não! E essa ainda é pirata ainda, mano. Caralho, borracha, mano. Só prejuízo, mano. Eu tô no meio da mesa ainda e no final do vídeo eu vou mostrar uma curiosidade bem legal. E eu também vou mostrar o meu maior prejuízo que não tá aqui em cima dessa mesa, tá? Então, já se inscreve no canal, deixa o seu curtinho, o seu gostei. Então, bora lá pra bateria de prejuízo que eu tomei. Mas deixa o like aí, mano, porque dá trabalho tomar prejuízo. CDX. Ah, rapaz! Que delícia, mano! CDX esse aqui, ó. O cara falou que funcionava. Paguei 30 conto. Chegou aqui, não deu imagem, não ligou, não apareceu, não deixou like, não aconteceu, foi nada, mano. E eu tenho dois. Eu tenho um outro ali, ó. Pendurado no teto ali de cabeça pra baixo, mas não dá nada, né? E aí, a gente volta aqui, ó. Controlezinha aqui, USB. Paguei 2 reais também, 2 reais de prejuízo, que não jantou foi nada, né? Tá aqui um Nintendo, Nintendo Wii, né? Esse aqui foi 30 conto também. Nintendo Wii, rapaz, é outro que você pode ter certeza que você vai tomar um prejuízo na sua vida. Afinal, compra Nintendo Wii, mano. O cara fala 10, mano. Você fala, sorte a 5, está de raiva! Uh! E aí, a gente chega aqui, ó. Parece controle de Wii, mano. Mas não é não. Pessoal, clica nesse link acima aqui que vocês vão ver o meu último vídeo que eu falei da Feira do Rolo de Guarulhos. Um vídeo simplesmente incrível, gente. E aí, esse aqui é um Pegavision, controle de Pegavision, né? E os controles não dá pra saber se tá funcionando, mas pelo estado, né, mano? Aí, o que aconteceu? O Pegavision, né? Ele não funciona. Tá aí. Eu cheguei até a mostrar em outro vídeo, mas ele ligava as luzinhas, mas também não funciona. E aí, resta saber ainda se o kart 96 funciona, né? Megadrive que eu paguei 30 reais na Feira do Rolo. É Megadrive de malandro, né, pai? Megadrive que pagou 30 contas 10 anos atrás, hoje valia tipo 100 reais, tá ligado? E esse aqui, ele não tá só no prejuízo, porque eu já aproveitei a placa dele, eu gravei um vídeo arrebentando ele todinho, aí ficou por isso mesmo. Esse aqui eu nem sei da onde que veio, quanto que eu paguei, mas tá aqui também que não funciona, né? E eu vou deixar mais um kart pra vocês aqui, que é da minha Feira do Rolo do Paraná. O vídeo tá bombando, clica nesse vídeo se você não assistiu, cara, tá simplesmente incrível, né? E aí, gente, eu vou falar aqui, ainda vou mostrar o meu maior prejuízo, tá? Esse aqui é o prejuízo, prejuízo nice. É o prejuízo de boas, né? E aqui a gente chega no quê? No DVD karaokê da Tectoy, mano. Ó! Alô, Tectoy! Mano, esse aqui, ó, é o DVD karaokê da Tectoy, filho. Esse aqui o cara queria 20 conto, aí eu falei pra ele que 20 conto não dava, né, pai? Aí ele falou, faz 10, e 10 eu falei e não dava, né, pai? Sabe o que eu falei pra ele? Senta é 5, só de raiva! Uh! Aí o cara foi lá, me fez por 5, então, comprei aqui o DVD karaokê da Tectoy. Funcionou, colecionador? Não! Sabe o que é o mais da hora? É que muita gente acha que feira do rolo é só lucro. Tem vários youtubers que ficam mostrando, ostentando, é, é, íntens raros de feira do rolo, né? E muitos deles compram esses íntens, mas quando chegam em casa não funciona, é prejuízo. Muitas das vezes a carcaça já vale o valor que você pagou, né? E se você é vendedor ou revendedor, você acaba reaproveitando peças, né? Trocando, é, é, de um pro outro, enfim. Você ainda consegue ter um aproveitamento. Eu não sou técnico, eu não sei arrumar nada disso aqui, né? Eu só sei jogar videogame. E aí, é, a gente chega no quesito que eu vou falar pra vocês aqui agora, do, das minhas aquisições. E também vou falar do meu maior prejuízo que eu já tive, tá, gente? E, é, aproveitando também, eu vou deixar mais um card que é dos youtubers babacas que ficam filmando a feira do rolo. Tá, um vídeo simplesmente polêmico. Então, clica nesse vídeo que vocês vão ver. Sem mais delonga, bora descobrir as curiosidades aqui desse vídeo. Sabe aqueles itens bonitos que você encontra no chão da feira do rolo? E simplesmente pela beleza dá até vontade de comprar? Caras, dá um liga nesse controle, mano. Controle muito lindo. Aí você fala, ah, colecionador, padrão. É, será que esse controle é padrão pra época de 1995? Eu acho que não, né, pai? Translúcido, com a pegada de Playstation. Mano, ele é simplesmente lindo. E detalhe, ele tem cinco entradas. Aí você fala, caralho, colecionador, que é um monte de... É uma entrada de PC, outra pra outro PC, outra pra sei lá o do quê. Pensa num controle que ele tem um monte de entrada, mano. É esse cabo aqui com um monte de entrada aqui. Você nem sabe, ele vem com um CDzinho de instalação. A parte de trás aí a gente encontra aqui, ó, um visual muito legal. Cara, pensa num negócio que... bonito, mano. CDzinho aqui, ó, um Intel manualzinho. Tem um âmbar na feira do rolo que você encontra, cara, que eu vou falar pra você, mano. É muito bonito, mano. E aí a gente chega aqui, ó, nas curiosidades desse vídeo. E antes de eu mostrar essa curiosidade, eu vou falar pra vocês, no final do vídeo, o meu maior prejuízo, que não tá aqui ainda. Ó, dá uma olhada. Esse aqui é um ursinho puff, tá? O ursinho pu, né? Mas aqui no Brasil a gente fala ursinho puff, tá? Esse ursinho, ele é diferenciado. Ele é da cega, pai. Mano, já deixa o like aí agora, mano. Deixa o like no rabo do ursinho aí, mano. É da cega, pai. Não dá nada. Mano, deixa o like no meu rabo, mano. Não dá nada. Ó, ainda bem que a etiqueta aqui, existem duas versões, tá? Uma sentada e uma em pé. Esse aqui é da em pé. E outra, ele tá lacrado, pai. É pra aplaudir de pé, mano. Bora lá, vamos agora no meu maior prejuízo que eu já tomei em feiras do rolo. Olha só, aqui, ó, são prejuízos que eu já tomei em outras épocas da minha vida aqui, ó. Vários consoles. Os controles estão todos funcionando, tá? Mas as carcaças de videogame, cara, estão todas quebradas. E aí eu peguei, como já tava quebrado, eu peguei uma chave de fenda, um parafuso, uma furadeira. E aí eu saí quebrando tudo aqui e parafusei tudo no teto só de raiva, mano. Os últimos videogames que eu mostrei no teto, eu acabei tomando um prejuízo aí entre 10 reais até 80 reais em diferentes épocas, em diferentes anos, que eu fui comprando, ajuntando, não funcionava, eu guardei. E chega uma hora que eu peguei e coloquei tudo no teto. Porém, esses videogames eu também não tomei todo esse prejuízo real que eu acabei de citar. Porque alguns deles vieram com cartuchos e eu consegui revender os cartuchos, vieram com CDs, consegui revender CDs, acessórios. Ou então eu comprei eles junto com outras coisas. Então uma coisa acabou pagando a outra, mas teve muita coisa que eu tomei prejuízo real mesmo, né? E agora o meu maior prejuízo. Tá aqui ó, em 3, 2, 1. Olha só gente, aqui é uma multa de trânsito. Olha só, dia 21 de fevereiro de 2021. Tá eu e meu namorado, a gente tava indo lá na Marginal Tietê. E aí a gente tomou uma multa de 4 pontos, né? E o nome da multa é transitar em local não permitido pela autoridade de trânsito. Então eu tava lá, eu e minha namorada, a gente acabou tomando essa multa aqui. Essa multa aqui não chegou ainda pra mim, mas eu acredito que ela vai tá em torno aí de uns 130, 150 reais, eu não sei quanto que é. Em fração 4 pontos, né? Então, essa feira do rolo que eu tomei prejuízo foi essa daqui ó, da Inajar de Souza. Ô rapaz, clica nesse link aí, ajuda a nós, deixa o like aí pra eu pagar essa multa aqui ó. Porque cara, nesse vídeo aí da Inajar de Souza eu ainda consegui algumas mambinhas. Né, mas que que adiantou ter conseguido essas mambas? Olha o prejuízo, olha o prejuízo chegando aqui, mano. Depois de quase 3 meses o prejuízo vem, mano. Então, é, tá aí, feira do rolo, não é só lucro, não é só esse universo maravilhoso que muitas pessoas assistem. Existe o seu prejuízo, você tem que tomar cuidado. E detalhe, se você compra um negócio desse aqui, né, o cara testa pra você na sua frente. Tá funcionando, você fica meia hora com ele brincando, você compra do cara, cara. Você tomou 50% de prejuízo, que até se chegar em casa, ligar e testar, ele pode quebrar sozinho do nada, como já aconteceu muitas coisas. Muitas vezes, feira do rolo, o cara pegava, ligava, funcionava, testava, jogava, chegava em casa, tomava esse prejuízo. Bom, galera, então, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E esse foi o vídeo dos prejuízos que eu já tomei nas feiras do rolo. Para mais prejuízo de qualidade como este, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, um colecionador. Link na descrição. Sorta 5, só de raiva. Sorta 5, só de raiva.